Salve senhoras mestras, salva Jurema Sagrada, salva minha madrinha Maria Luziara, salva mestras. Pra onde tu vai Luziara, tô indo para o meu sobrado, eu vou levar taça e vim, para o seu homem casado. Oi bebe, bebe Luziara, oi bebe, bebe desse vinho, mas o vinho que tu me vestes, estava envenenado. Ele morreu Luziara, ele morreu e me deixou, mas ele não ficou comigo. Também com a outra não ficou, a flor do Araçá é uma flor tão bela, mas bela é Luziara, quando vem descendo a serra. Oi lá vem ela, oi lá vem ela, mas bela é Luziara, quando vem descendo a serra. Oi lá vem ela, oi lá vem ela, mas bela é Luziara, quando vem descendo a serra. Grande mestra, essa princesa da Jurema, a nossa princesa da Jurema Sagrada, deixarei trazendo muito mais. Ela é minha madrinha de Jurema, tenho muito orgulho disso, é uma mestra que eu amo de coração. Então espero que tenham gostado, que Deus é a Jurema Sagrada para se iluminar e abençoar a todos. Não esqueçam de olhar aí embaixo, na descrição do vídeo vai haver alguns links de algumas redes sociais a qual eu faço parte e a qual eu tenho grupos, como no WhatsApp, um blog, temos aí uma página no Facebook, todas aqui no canal Jurema e Seu Encanto. Então não deixem de olhar, que também vai ter a letra aí inscrita do ponto que cantei agora. Grande abraço a todos, fiquem na santa paz de Deus.